A Cisibra A Cisibra E ao ventos animais A Cisibra 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 Tu Vões A Cresce A Dentro A Dentro A Dentro A Nunca A Nunca A Nunca A Nunca Mais A Cisibra A Cisibra A Cisibra A Cisibra O A Cisibra O A V?" A Cisibra A Cisibra Se inscreva no canal Se inscreva no canal No fundo, dentro, dentro Sombra Vente Vem Vento Animais Doenças Traições Vem 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 Pelas cavernas da cidade Som só batas a tocar O ponto todo é alvoroço Tudo é rock and roll Olhas lindas de morrer Vinicaias a matar Não tem fim ao revolver Tudo é rock and roll Não tem fim ao morrer Cáfes de pôr de peste Cáfes de rock and roll Não tem fim ao morrer It's only rock and roll But I like it, like it, like it Yes I do Rock and roll Rock and roll And it's only rock and roll But I like it, like it, like it Yes I do And it's only rock and roll Cá vou eu no meu trame Para ir para aviar Sempre a ver a noite toda Sempre a rock and roll Sempre a rock and roll Já aqui, já ali Mais um vodka para testar Sempre a ver a noite toda Sempre a rock and roll Do rock and roll Do rock and roll Tchau, tchau, tchau. Testemunho ocular, da miséria mental, que é mistificar, a tristeza panar, de viver a juntar, tanta coisa vital, para a vida vulgar, para ser divinal, e com isso ocultar, a pobreza real, de um justicular, reduzido a sinal, não consigo calar, a origem deste mal. Que nos anda a atacar, a todos por igual. Toda senta, no consumo e produção, são as tentas, desta nossa abertação. Trabalhar ou morrer, é nos dar-te escolher. O trabalho é direito, transmutado em dever, não se pode morrer. Já lá diz o preceito, e se formos a ver, não há nada a escolher. Para sobreviver, o trabalho é fural, não morrer consumindo, não se chama viver. O consumo é um aval, para si produzindo, e com o seu aquecer, fez-se o ciclo infernal. Toda senta, no consumo e produção, são as tentas, desta nossa alienação. São as tentas, o consumo e produção, são as tentas, desta nossa alienação. É um jogo. O consumo e produção, são as tentas, desta nossa alienação. Um jogo. Um jogo. Um jogo. A que não podemos jogar. Um jogo. Um jogo. De que somos os espectadores. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Um jogo. A menina a dançar Tão bela No seu sol gritar Canta a rueta a rodar Mistérios Da sorte e do azar Olha a menina a dançar Quem vai Com ela ficar Canta a rueta a rodar Mistérios Da sorte e do azar Um jogo Feito para nos comandar Um jogo De que desconhecemos as regras Só três De que se retiraram As negras Um jogo Feito para nunca Mas nunca acabar Olha a menina a dançar Tão bela Tão bela No seu sol gritar Canta a rueta a rodar Mistérios Da sorte e do azar Olha a menina a dançar Quem vai Quem vai Com ela ficar Canta a rueta a rodar Mistérios Da sorte e do azar Tão bela Coat Tão bela Altar Legenda Adriana Zanotto 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 Que eu penso, 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 que eu ainda vou flipar, flipar. Estou farto de mim! 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 Obrigado. Estou fazendo em mim 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 Estou farta de mim Estou farta de mim Estou farta de mim Quero morder as mãos 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 O teu sexo podado Faz de mil escravos Animais feirando Ansias do teu trago Quero morrer com os maus 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 Quero dorir na boca Tiro a cidade a valer Até ficaste com os roca Quero matar e morrer Quero morrer com os maus 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 De모 que te es Picasso De모 que te es tote De собственно McDe아서 Pau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nosso sonho Era o arrepio Deste mundo A ser mudado Só tivemos O fastio De um objeto A ser comprado Era tudo em vão O brincar sem dor Sem qualquer paixão Quem nos tens a dor Foi apenas um lugar Onde há falta de faca Aprendemos a manjar Os cotovelo E a luz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Qual é a tua identidade? Perdi-me a cidade Qual é a tua identidade? Perdi-me a cidade O que fazes que a carteira não estou? Quero que te prendes cá pó O que fazes que a carteira não estou? Quero que te prendes cá pó Rouba 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 Get the Game on! 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 Mas uma música que a Joana Longobardi pediu muito que tocássemos. Get the Game on! Uma, duas, três vezes desgustados. Sentiu um choque elétrico de correr no corpo e uma humilhação que não podia ficar impune. Não preferia ter aquela empatia. Quero perguntar. Mas o gajo continuava a dar-me castadas e já outras bolsas se aproximavam de castete na mão. Não ia ficar para ali. Esticado. Feito um pouco na festa. Uma raiva surda trepava-me à cabeça. Ah, que raiva! Quando o conto mandava-me me julhava os tomates. Sentia-me espalmar-me contra os joelhos. Já os outros bofos eu esperava-me com a notícia de castete virados ao contrário. Sentia-me a dor de vertigem quando me assentou na cara. Percebi que a carne se rasgava. E que me esguiste a sangue e não me dava os olhos. Já me assentava por todos os lados. Mas não me interessava. Já nada me interessava. Cidade! Sangue! Cidade! Sangue! Cidade! Sangue! Não se espalhou! Cidade do alma Cruz! Já a nave interessava. A não ser aquele dosagrado aos tomates. No último esforço! De espalhou a ponta-pé a cara. Assim.. Tu vais para cima! Pará! Sentia-me a pequena redor de cantor pelas tuças dentro. Os ossos a quebrarem. Os dentes a saltarem. Numa lava de cuspe e sangue Os outros morfos continuavam a destragar sobre mim E os seus casquetes virados ao contrário Mas eu já nada havia Só sangue Dores Sem diminuir Caíra Me sweet Aaaaaah O aaaaaaah O aaaaaah 2 3 哇 2 2 3 O próximo tema chama-se Shavala. O próximo tema chama-se Viu-a pelo espelho e móvel no limiar da porta. Ela adiantou-se, ele tirou a pistola da algeveira. Estabeleceu na noite fria, envolta em nevoeiro. Havia pilha de gavão por todos os lados. Dentro da casa não havia sinal de vida. Enfiado pelas chaminés estava um corpo de mulher. Viu-a pelo espelho. Shavala, 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 Shavala. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.